No jogo de hoje você terá que encontrar os personagens diferentes de Os Incríveis. Se quer ver mais vídeos iguais a este, se inscreve no canal e já deixe seu like. Fique até o final do vídeo para descobrir sua pontuação. 1 2 3 5 5 6 8 10 11 14 16 15 16 16 16 17 18 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 26 27 28 28 40 40 41 41 42 42 42 43 42 43 44 42 42 45 44 44 45 45 42 46 45 46 46 Se inscreva. E aí, quantos personagens diferentes você encontrou? Confira sua pontuação. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Já deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e até a próxima.